Música Instruções dos Espíritos A Nova Era Um Espírito Israelita Milhose, 1861 Deus é único E Moisés, o Espírito que Deus enviou Com a missão de fazê-lo conhecer Não somente pelos hebreus Mas também pelos povos pagãos O povo hebreu foi o instrumento De que Deus se serviu Para fazer sua revelação através de Moisés E dos profetas E as vicissitudes da vida desse povo Foram feitas para chocar os homens E arrancar-lhes dos olhos O véu que lhes ocultava a divindade Os mandamentos de Deus Dados por Moisés Trazem o germe da mais ampla moral cristã Os comentários da Bíblia Reduziam-lhes o sentido Porque postos em ação em toda a sua pureza Não seriam então compreendidos Mas os dez mandamentos de Deus Nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra Como um farol que devia iluminar para a humanidade O caminho a percorrer A moral ensinada por Moisés Era apropriada ao estado de adiantamento Em que se encontravam os povos chamados à regeneração E esses povos Semiselvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual Não teriam compreendido a adoração de Deus Sem os holocaustos ou sacrifícios Nem que se pudesse perdoar a um inimigo Sua inteligência Notável no tocante às coisas materiais E mesmo em relação às artes e às ciências Estava muito atrasada em moralidade E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião Inteiramente espiritual Necessitavam de uma representação Semimaterial Como a que então lhes oferecia a religião hebraica Os sacrifícios, pois Lhes falavam aos sentidos Enquanto a ideia de Deus Lhes falava ao espírito O Cristo foi o iniciador da mais pura moral A mais sublime A moral evangélica Cristã Que deve renovar o mundo Aproximar os homens E torná-los fraternos Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos A caridade E o amor do próximo E criar entre todos os homens Uma solidariedade comum Uma moral, enfim Que deve transformar a terra Fazê-la morada de espíritos superiores Aos que hoje habitam É a lei do progresso A que a natureza está sujeita Que se cumpre E o espiritismo É a alavanca de que Deus se serve Para elevar a humanidade São chegados os tempos Em que as ideias morais Devem desenvolver-se Para que se realizem os progressos Que estão nos desígnios de Deus Elas devem seguir o mesmo roteiro Que as ideias de liberdade Seguiram Como suas precursoras Mas não se pense Que esse desenvolvimento Se fará sem lutas Não Porque elas necessitam Para chegar ao amadurecimento De agitações e discussões Afim de atraírem a atenção das massas Uma vez despertada a atenção A beleza e a santidade da moral Tocarão os espíritos E eles se dedicarão a uma ciência Que lhes traz a chave da vida futura E lhes abre a porta da felicidade eterna Foi Moisés quem abriu o caminho Jesus continuou a obra O Espiritismo a concluirá O Espiritismo feared a humanidade É operdo Que as causas O cần É o Oaxial Do Faça Do Do Do